Com a vitória nas mãos 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 Já não tinha, já não tinha razão pra viver Jesus Cristo mudou minha história Ele me prometeu e me deu vitória Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá Esta corrente é muito forte, Deus vai responder Naquele que me fortalece pela minha fé É vencer ou vencer Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá Esta corrente é muito forte, Deus vai responder Naquele que me fortalece pela minha fé É vencer ou vencer Amém, olha Antes de nós Vamos lá Porque Ele vive Ele vive, você tem que viver também Você tem que ter vida com abundância Porque Ele vive Ele ressuscitou, Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Porque Ele vive Eu posso crer Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Porque Ele vive Temor não há Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está onde a sua vida? Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Só vocês agora Só vocês agora Me importam Porque Ele vive Posso crer Porque Temor não há Amém, 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 amém Você crer que Ele vive Você crer que Ele vive mesmo? Você sabe que quem crer em Jesus Tem vida pessoal Pelo menos A não ser que você crer Naquele que fica pendurado na cruz Que está morto Então você fica igual a Ele Porque Ele vive Só vocês Posso crer Quem crer canta bem forte Temor não há Está fraco, gente Pode ser melhor Mas eu nem sei Que a minha vida Foi só como ensaio Agora é pra valer bem forte Porque Ele Eu posso crer Por que Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu Eu sei Que a minha vida Está onde a sua vida Ele Deus enviou Deus enviou Seu Filho amado Seu Filho amado Pra nos salvar E perdoar E perdoar Na cruz morreu Na cruz morreu Por meus pecados Por meus pecados Mas já surgiu Tá vazio Mas já surgiu Agora eu sei Agora sei Agora eu sei É o quê? Porque Ele vive Porque Ele Eu posso crer Porque Ele vive Temor não há Temor não há Temor não há Temor não há Mas eu nem sei Que a minha vida está nas mãos Ele não está Porque ele vive de novo Porque ele vive Eu posso ver Porque ele vive Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos Do meu Jesus que eu vivo está Está nas mãos do meu Jesus que eu vivo está Amém